O título da sua tese é o Ibope, a opinião pública e o senso comum dos anos 1950. Hábitos, preferências, comportamentos e valores dos moradores dos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo. Falando mais diretamente sobre o objeto e sobre a sua pesquisa, o que você estudou, Silvia? Então, a minha pesquisa, eu parti do acervo do Ibope, que ele está locado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, no arquivo Edgar Lennroth da Unicamp. Eu faço 14 anos que eu trabalho lá e vejo que esse acervo é muito consultado e as possibilidades de pesquisa são enormes. As pesquisas de opinião pública do Ibope, depositadas no arquivo Edgar Lennroth, constituem-se rica fonte documental para quem pretende estudar o comportamento dos moradores dos grandes centros urbanos brasileiros, pois trazem à tona o cotidiano de homens e mulheres que vivenciaram os anos 1950 e passaram a consumir determinados bens, quer sejam materiais ou simbólicos, atrelados a um processo mundial, a formação da sociedade de consumo. Então, eu decidi que ia pegar a documentação referente aos anos 1950 e ia procurar nessa documentação a emergência de uma sociedade de consumo. Não ainda de massa, porque nos anos 1950 a sociedade de consumo ainda é incipiente. Eu parti do pressuposto de que essa sociedade de consumo, de massa, ela se estabelece no Brasil nos anos 60 e nos anos 70. Então, eu pretendi, através da documentação do Ibope, através da opinião pública, através das pesquisas de opinião pública, procurar nesses relatórios de pesquisa, como é que se deu a emergência dessa sociedade de consumo? Qual foi a origem dessa sociedade de consumo? Eu fico imaginando aqui um físico que utiliza um telescópio olhando para o céu, para as estrelas, ele consegue enxergar o universo como o universo era há alguns milhões de anos, através da luz das estrelas que demoram tanto tempo para chegar à Terra. Foi um pouco isso? Você utilizou esses dados, esse arquivo do Ibope, que está na Unicamp, para olhar para o passado e ir lá encontrar onde surge essa sociedade de consumo, a sociedade de massa no Brasil, que, como você disse, estava se estabelecendo ali a partir da década de 50, é isso? É, foi mais ou menos isso. Eu peguei esse esquelatório de pesquisa, porque se a gente for olhar o acervo do Ibope, ele oferece múltiplas possibilidades de pesquisa. Tem a mídia, por exemplo, se você pegar o acervo do Ibope, você pode observar que tem dois grandes grupos documentais. Um é Ibope Mídia e outro é Ibope Opinião Pública. O Ibope Mídia trata mais de rádio, televisão, discos, revistas. Como eu estava interessado mais na formação dos valores dessa sociedade urbana, moderna, capitalista, que estava se formando nos anos 50 e que era condição para o estabelecimento de uma sociedade de consumo de massa dos anos 60 e 70, eu me ative ao grupo de documentos do Ibope Opinião Pública. Eu considero que são os relatórios mais ricos, porque trazem pesquisas comportamentais. E essas pesquisas comportamentais, elas vão revelar o quê? Vão revelar alguns valores dessa sociedade, elas vão trazer alguns hábitos, alguns comportamentos que estavam se formando nos anos 50 e que se fortalecerão nos anos 60 e 70, que aí nós teremos a sociedade de consumo de massa. Principalmente por quê? Porque nós teremos uma condição para o desenvolvimento dessa sociedade, são os meios de comunicação. E nós teremos, a partir dos anos 60 e principalmente através dos anos 70, essa integração da sociedade brasileira pelos meios de comunicação de massa, principalmente pela televisão. Nos anos 50, a gente vê essa formação dessa sociedade de consumo, principalmente nas regiões centro-sul. O mercado era as regiões centro-sul, principalmente os grandes centros urbanos. A gente sabe que nessa época, nos anos 50, a maioria da sociedade brasileira ainda é rural. Ainda se tem o hábito de se fazer biscoitinhos em casa, ainda se tem o hábito de plantar o seu próprio alimento. Então, essa sociedade dos anos 50, eu vejo, os anos 50 é um momento de transformação. É importantíssimo para a gente sair desse modelo rural para uma sociedade urbana e moderna. Vou te perguntar como isso acontece. Antes, só para eu entender, esse arquivo que tem na Unicamp, tudo que o Ibope fez foi para a Unicamp? Hoje, a Unicamp guarda isso e você utilizou, você explicou, tem duas vertentes ali, mas tudo que tinha do Ibope está lá hoje, é isso? Olha, o Ibope, todo o acervo do Ibope, até 2003, está disponível na Unicamp, no acervo do arquivo de Garlenroth. E o que é interessante é que parte dessa documentação, ela está microfilmada. Então, hoje o pesquisador, se eu fosse olhar todos os relatórios de pesquisa que eu vi, porque são milhares e milhares e milhares de relatórios, é uma massa documental muito grande. Se eu fosse olhar e anotar tudo ou digitar tudo, eu não conseguiria. E hoje, o que que tem? Elas estão micro, elas estão digitalizadas, então você usa a documentação que está digitalizada, você usa através das máquinas copiadoras, leitoras, digitalizadoras e leva essa massa documental para a sua casa. Então, você faz a seleção lá. Então, isso que é bacana. Reduz o tempo de pesquisa, sim, 60%, 70%. Você primeiro precisou definir ou entender, você já tinha claro isso, o que a sociedade de massa, o que a sociedade de consumo, tem algo que, como você estava falando disso que passa do rural para o industrializado. Só para a gente poder entender exatamente, o que caracteriza uma fase e outra? Então, a bibliografia, que eu fiz esses cursos antes de começar a redação da tese, obviamente, a bibliografia aponta que, a partir dos anos 60 e 70, que tem toda uma disposição da sociedade brasileira voltada para o consumo, para a sociedade de massa, para a industrialização. Antes, nos anos 50, você tinha ainda o quê? Até as políticas governamentais, elas privilegiavam quem? Privilegiavam um pouco essa sociedade agroexportadora, essa sociedade rural. Somente a partir do governo JK, em meados do governo JK, a gente tem uma política voltada para a industrialização. E o que eu entendo é que os anos 50, que é um dos períodos que coincide com a democracia do Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1964, é um período de grande efervescência cultural, econômica, política. Então, os anos 50, eles foram cruciais para esse desenvolvimento dessa sociedade, sociedade urbana e essa sociedade que futuramente vai desembocar na sociedade de massa, de consumo de massa. O que eu estou entendendo como consumo de massa? Consumo de massa é quando a própria sociedade, os indivíduos, passam a valorizar os bens, quer sejam materiais, quer sejam simbólicos, como sentido para a sua vida. É quando você, a partir do momento, através dos meios de comunicação de massa, passa a adquirir alguns bens, cria-se essa necessidade, e essa necessidade geralmente é considerada supérflua, ela está mais no sentido do desenvolvimento da indústria, do que do atendimento das suas necessidades, e esse desenvolvimento desse supérfluo acaba o quê? Acaba motivando você a sempre consumir. Então, você termina de consumir, você termina de adquirir uma mercadoria ou um bem e logo você já está pensando em adquirir outro. É isso que move também essa sociedade de consumo, essa constante insatisfação e esse constante querer mais. Você tinha mencionado já a industrialização como um fator fundamental para isso, e agora mencionou também os meios de comunicação de massa. Eles têm papel decisivo também nessa transformação, nessa mudança que acontece de uma sociedade mais tradicional e rural para essa nova sociedade que surgir ali? Com certeza, porque são os meios de comunicação de massa que vão, assim, incutir na sociedade os novos valores, a formação dos novos hábitos. Tanto é que o Ibope, constantemente, quando ele dá os seus pareceres para as indústrias que estão aqui aportando, que querem lançar os seus produtos, ele constantemente indica qual o melhor meio para se divulgar aquele produto e que tipo de cliente, qual é a clientela. Eu vejo assim, os meios de comunicação de massa, o rádio, ele foi essencial para criar esses novos valores na década de 40 e nas décadas de 50. A televisão, ela já vai ter importância no final dos anos 50 e principalmente nos anos seguintes. Então, é primordial a presença dos meios de comunicação. Tanto é que as grandes empresas, as multinacionais, elas vinham para o Brasil e a primeira coisa que elas faziam era inserir-se na programação de rádio. Através do quê? Dos patrocínios dos programas. Então, a gente tem nesse período, principalmente dos anos 50, os programas, por exemplo, Tonelux, Colinos, patrocinado pelo Teatro Colinos, nesse sentido. Então, os meios de comunicação de massa são primordiais. Por exemplo, nos anos 40, que eu dei uma observada na bibliografia também, embora eu não tenha estudado, teve uma campanha muito grande do governo para se inserir alguns hábitos de higiene. Por meio de propagandas radiofônicas, o brasileiro aprendia que deveria escovar os dentes e tomar banho, por exemplo. Práticas também divulgadas pelo governo com o intuito de criar novos hábitos de higiene e melhorar a saúde da população. Principalmente, pasta de dente, escova de dente e sabonete. Então, esses três itens nos anos 50 são os itens que atingem quase 90% da população. Então, o que acontece? São itens que já foram trabalhados pelos meios de comunicação de massa, que teve uma propaganda maciça do governo e que nos anos 50 já se tornaram comportamento e hábito. Pelo que eu li na sua tese, tem histórias, que acho que posso dizer curiosas, como as pessoas começavam a se relacionar com esses novos objetos. Mas só para que a gente possa imaginar como foi o seu trabalho na prática e a sua descoberta, quando você tinha esses relatórios em mãos, o que tinha no relatório? Como você lia isso? O que você encontrava de dados que ajudaram você a construir um pouco esse perfil, recriar essa sociedade da década de 50? Olha, os relatórios, eles trazem dados brutos. Então, foi um trabalho imenso. Por exemplo, para eu saber que nos anos 1950, de 1951 a 1960, o consumo de refrigerantes, por exemplo, teve um aumento nas primeiras décadas e depois teve um arrefecimento, eu tive que pegar todas essas pesquisas, dados brutos, selecionei por ano, um mês, porque essas pesquisas, por exemplo, serviço de pesquisa entre consumidores, elas serão realizadas duas vezes ao ano, três vezes ao ano. Então, eu selecionei neste ano uma amostra de um mês e aí fui buscando em todos os relatórios de pesquisa, todos os anos, para poder fazer as curvas. Então, percebe-se, por exemplo, no caso dos refrigerantes, não só no caso dos refrigerantes, outros produtos também, que quando, no início dos anos 1950, talvez por ser novidade, as pessoas experimentaram. Aí, por razões diversas, quer costumes, quer custos, porque ainda eram caros esses produtos, quer por problemas de saúde, por exemplo, manteiga, muita gente não usava. Coca-Cola, muita gente também não usava, porque dizia que era recomendação médica não fazer uso desses produtos. Então, o que aconteceu? Ao longo da década, eles foram diminuindo o consumo, e isso me surpreendeu. E você tinha, além dos dados brutos que indicam o volume de consumo, você tinha também a impressão das pessoas, opiniões, assim? Algumas vezes, né? Algumas vezes, as pesquisas do Ibope, elas se concentram no levantamento de dados. Outras vezes, elas vão afunilando e perguntam, por exemplo, assim, se é, por exemplo, o caso da lata, da refrigerante, não, cerveja em lata. Tinha uma empresa que contratou o Ibope e queria ver se tinha mercado consumidor para isso, né? Então, as pessoas eram totalmente contra a entrada, por exemplo, não gostavam dos produtos enlatados, muito mais a cerveja em lata. Aí tem os motivos. Por que você não vai consumir? Ah, porque eu não tenho o costume. E poucas pessoas, inclusive, tomavam cerveja nessa época também, né? Cerveja é um hábito mais recente. Cerveja é um hábito... O que elas bebiam nessa época, hein, Silvia? Olha, tinha vermute, vinho, mas não tinha muito hábito, não, de bebidas alcoólicas. Talvez só o Rio de Janeiro, a zona sul-carioca, pelos dados do Ibope, que tinha o costume de misturar bebida alcoólica e Coca-Cola. O consumo lá de Coca-Cola era maior. Por exemplo, a Coca-Cola era um refrigerante que não era bem aceito, mas de jeito nenhum. Por causa do gás, porque fazia mal à saúde, por causa do gosto, né? Por causa do custo. E era o quinto ou sexto refrigerante mais vendido na escala do Ibope, nas grandes capitais brasileiras. Coca-Cola pra mim, Coca-Cola pra nós também. Você consegue identificar uma transição quando isso se transforma ou não? Não, porque os anos 50, o que nos surpreende, que a gente achava que assim que os produtos industriais, que muitos chegaram no Brasil nos anos 40 e estavam se firmando nos anos 50, a gente achava que a curva era sempre crescente. Cada vez mais pessoas adquiriam aqueles produtos e inserindo em seu cotidiano e em sua vida. Mas não, né? É um movimento de oscilação. De oscilação, um vai e vem. As pessoas começam a usar, deixam de usar e voltam a usar. E foi interessante isso. Eu acho que é uma batalha dos anos 50 pra indústria, pra ela modificar hábitos. Porque ainda é forte a presença do campo, é forte a presença dos valores, né? De uma sociedade agroexportadora, de uma sociedade rural. Essas novidades todas, eu imagino que a própria pesquisa era uma novidade na época. Receber pesquisadores em casa. Nunca houve... Houve algo como a revolta não da vacina, mas a revolta com o pesquisador ou não? As pessoas recebiam bem essas pessoas em casa e falavam abertamente sobre tudo isso ou havia uma certa resistência? Olha, o Ibope, ele data de 1942. Quando a Auricélio Penteado, ele tinha uma rádio, chamava Rádio Cosmos, e ele tentou verificar se aquela rádio dava audiência ou não. Ele verificou que a rádio dele não era das mais ouvidas, desistiu do empreendimento e passou a fazer as pesquisas. Eu acho que deve ter sido muito difícil no início da década de 40, inclusive nos anos 50. Hoje, se a gente for observar, existem muitas pessoas ainda que desconfiam das pesquisas de opinião pública, né? Embora hoje existem técnicas, hoje exista ainda hoje é super controlado, as amostras e tudo mais, muitas pessoas ainda desconfiam. Eu acho que nos anos 50 pior ainda. Por exemplo, o Ibope a todo momento fazia um esforço tremendo de tentar vender essas pesquisas às classes, às classes dirigentes da nação. Então, o que ele fazia? Ele fazia pesquisas sobre o próprio instituto, dizendo que ele não era uma marca tão desconhecida assim, que ele era uma marca que estava crescendo também no mercado e que as pesquisas eram afiançáveis. Tanto é que ele publica nos próprios relatórios dos boletins das classes dirigentes, ele publica pesquisas de outros países para dizer, olha, existe pesquisas nos outros países, elas são afiançáveis e nós também estamos realizando. Então, pode confiar na gente. Mas eu acho que havia resistência. Eu acho que nos anos 40, eu li isso, eu não vi isso no relatório. nos anos 40, as pessoas, elas ficavam assim, não recebiam os pesquisadores do Ibope, porque se confundia muito com o pessoal do governo. Então, elas tinham uma certa resistência. Mas o grande alvo das pesquisas do Ibope nos anos 50 são as mulheres. O grande alvo? O grande alvo. E por quê? Porque são as mulheres que não trabalham, são as mulheres que funcionam como um porteiro da alimentação da casa. Elas que tinham o poder de decisão. Elas tinham... Elas iam às feiras, elas iam aos mercados, elas iam aos empórios, elas que escolhiam a marca que entrava dentro de casa. Tanto é que tem uma pesquisa dos achocolatados. E o Ibope chega à conclusão para essa empresa que muitas vezes não aparece o nome, dizendo que ela estava focada erradamente, erroneamente no cliente, que não eram as crianças. Eram as mães das crianças. Eram as donas de casa. E que, além do achocolatado no leite, tinha outras possibilidades do achocolatado, por exemplo. Então, tinha que focar as pesquisas nas mulheres. Toma o seu Tode hoje, todo mundo vai tomar. Toma o seu Tode hoje, todo mundo vai tomar. Tode gostoso, fortifica e econômico. Tode gostoso, fortifica e econômico. Vou tomar, vou tomar gostoso que está. Vou tomar, vou tomar gostoso que está. Tode, qualidade, qualidade, qualidade comprovada. Alguns dados muito interessantes que aparecem na sua pesquisa, fugindo um pouco desses hábitos de consumo, e você mencionou agora a urbanização, são questões relativas ao governo, por exemplo. E o mais impressionante ainda é que problemas que a gente encontra hoje, estão aí nos jornais todos os dias, já estavam presentes lá atrás, na década de 50. que problemas são esses que você encontrou há 60 anos? Então, são problemas recorrentes, e são problemas típicos de sociedades periféricas. São problemas que nós tivemos um, o João Manuel chama de capitalismo tardio, outras pessoas chamam de desenvolvimento, urbanização, modernização não conclusiva. Nós tivemos um forte processo de urbanização nos anos 50, um forte processo de modernização, mas isso não foi acompanhado de direitos e da questão da cidadania. Então, essas questões ficaram em aberto. Então, os problemas dos grandes centros urbanos, o que aconteceu? Eles só foram se agravando, se avolumando. Então, a gente tem, por exemplo, falta d'água. Nos anos 50, faltava-se muita água, e os periódicos da época tiravam sarro até dos cariocas, que ele estava mudando de costume, não estava mais tomando banho, não porque era mudança de costume, mas porque não tinha água na torneira mesmo. A gente percebe as condições precárias de transporte. Escolas, ainda não existia para todos. Embora os anos 50 tenham essa euforia de desenvolvimento, de que nós somos um país futuro, de que nós vamos chegar lá, essas condições primárias, vamos chamar assim, não vão ser resolvidas na década de 50 e nem nas posteriores. E hoje a gente vê que os grandes centros urbanos apresentam esses mesmos problemas. O rio, por ser da capital, a gente pode considerar que o rio era uma cidade mais moderna que São Paulo na época, não? Olha, o Rio de Janeiro era a capital federal, eu acho que as grandes mazelas, vamos dizer assim, sociais, elas se acentuavam no Rio de Janeiro. São Paulo, eu vejo assim, a partir dos anos 20 vai se construindo a ideia de progresso e de desenvolvimento. Então São Paulo chega nos anos 50, talvez impede igualdade com o Rio de Janeiro e já alavancando o seu desenvolvimento. Tem uma pesquisa do Ibope que o próprio Carioca considera São Paulo como o motor do desenvolvimento da nação. Então a gente vai ter aí um salto nos anos 50 em favor de São Paulo. As condições industrialização, a formação dessa classe média forte que é importantíssima para o mercado de consumo, muitos imigrantes, esse êxodo rural, essa chegada do homem do campo para constituir esse mercado interno. Então são condições que vão favorecer o desenvolvimento de São Paulo frente ao Rio de Janeiro. São Paulo, por exemplo, passa, vamos dizer assim, São Paulo passa, entre aspas, a substituir o rádio pela televisão mais rapidamente do que o Rio de Janeiro. São Paulo está mais antenado, eu percebo, com as novidades, com a tecnologia, talvez porque São Paulo já está se constituindo como esse polo industrial da nação. e o próprio carioca vê São Paulo como o futuro da nação. Você consegue também, analisando os relatórios, você contemplou isso na sua tese, observar questões de valores, questões éticas, morais, especialmente o que é muito interessante, essa transformação e as mudanças que nós tivemos nesses últimos 60 anos, Silvia? Eu acho que é um choque, é um choque de valores, de um lado é aquele modo de vida americano, se espraiando para o mundo inteiro, nós, Brasil, fazendo parte da internacionalização do capital e por outro, esse passado rural nosso, essa tradição agrária que nós temos. E quem vem vindo para a cidade também é quem? É quem foi criado nesse campo. Então, eu acho que é um choque de valores. Ao mesmo tempo que você exige da mulher, por exemplo, formação, educação formal, as revistas femininas cobram isso, da mulher cobram que ela saia de casa, que ela trabalhe. Ao mesmo tempo, a mentalidade continua ainda desse nosso passado, dessa nossa tradição. Por exemplo, pesquisas realizadas em relação aos filhos. Os homens, por exemplo, não concediam às meninas e aos meninos os mesmos direitos. Mulher... Que direitos? Só um exemplo para meninos e meninas. Não, a pergunta, por exemplo, era bem ampla e era geral. Você consideria, você é pai, concederia os mesmos direitos que você consegue dar ao seu filho e à sua filha? A maioria não. A grande maioria não. Por exemplo, a mulher, as profissões femininas. A mulher poderia trabalhar fora de casa, poderia, se exercesse profissões femininas. Costureira, professora, enfermeira, não caberia a mulher estar na administração pública, por exemplo, são pesquisas que acusam, não caberia a mulher estar em cargos de direção. Se a mulher fosse trabalhar fora, restaria essas profissões consideradas femininas. Na questão de valores também, dos anos 50, que eu percebo, existe um forte nacionalismo. Talvez herança de Getúlio Vargas, incrementado pelo governo JK. E aí tem a campanha do petróleo, o petróleo é nosso. Então eu percebo assim, que os anos 50, ao mesmo tempo que recebe todas essas novidades americanas, todas essas quinquilharias americanas, todo esse consumismo da sociedade americana, também se posiciona em relação às suas riquezas contra a entrada do capital americano. Por exemplo, foi uma briga muito grande, o Ibope capta isso muito bem, são várias pesquisas em relação ao que a sociedade brasileira achava dos americanos virem explorar o petróleo brasileiro. tanto é que quando se firma a Petrobras, também é a empresa estatal mais bem vista nos anos 50 pelos brasileiros, pelos moradores dos grandes centros urbanos, e até hoje. O que é mais impressionante eu acho, Silvio, de tudo isso, não sei se você concorda, você que fez esse mergulho no passado, que foi um mergulho num passado muito recente. A impressão que a gente fica falando de tamanha transformação é que foi algo que se deu há dois séculos, quando na verdade a gente fala de um pouquinho mais de meio século, há 60 anos, a situação era completamente distinta da situação hoje. Como você bem disse, só há 60 anos a sociedade brasileira começava a passar por uma transformação mais significativa e se tornasse a sociedade de consumo, uma sociedade de massa. Algo muito recente, não? Algo recente, mas a gente tem que lembrar que a gente, nossa sociedade, ela se inseriu num processo maior, que é a internacionalização do capital. A partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo tornou-se americano, né? Way of Life, né? Então, o que acontece? Nós fizemos parte desse processo de transformação e para se tornarmos essa sociedade de consumo que consumiríamos os produtos americanos, nós tínhamos que nos transformar e rapidamente. O que eu percebo também dessa transformação? Ela foi rápida, principalmente nos grandes centros urbanos, os meios de comunicação atuaram massivamente. Nesses anos 50 também a gente tem a atuação das agências de publicidade, elas triplicam, quadruplicam a quantidade de agências de publicidade que estão presentes e que estão atuando nesse novo modo de vida, que estão vendendo novos hábitos, novos comportamentos e novos valores, né? E nós aceitamos isso, né? Para encerrar, você completou, enfim, você defendeu a tese com 5 anos, foi isso? Foi 5 anos de pesquisa. Trabalho exaustivo? Muito exaustivo. Eu agradeço demais o arquivo de Garlin Roth, que me concedeu um tempo para fazer isso, a Unicamp. Eu me sinto privilegiada. Silvia, muito obrigado pela presença aqui, pela generosidade da entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. 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 Obrigado.